Quartos locais que é cem sempre contarão O que aconteceu não se apagará As folhas nunca acertam em ver o que não Tudo acontece quando tem que acontecer Não adianta mais culpar ninguém Só cabe a nós sofrer por nós chorar Compreender que simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça novamente Simplesmente era pra ser assim Eu mais maduro vivo ser mais paciente Simplesmente era pra ser Se for mesmo o céu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Tudo acontece quando tem que acontecer Não adianta mais culpar ninguém Só cabe a nós sofrer por nós chorar Compreender que simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça novamente Simplesmente era pra ser assim Eu mais maduro vivo ser mais paciente Simplesmente era pra ser Se for mesmo o céu vai voltar Se for mesmo o céu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça novamente Simplesmente era pra ser assim Eu mais maduro vivo ser mais paciente Simplesmente era pra ser Se for mesmo o céu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Valeu gente, um beijo no coração de todo mundo Obrigado pelo carinho Parabéns que o Domingueca, que o Papai do Céu abençoe vocês Obrigado João, obrigado de coração A gente começou cantando por causa de você Valeu gente, um beijo no coração de todo mundo Quando a gente começou a gente cantava a música sua A maioria das músicas suas E hoje eu recebi você aqui nesse pobre Obrigado, cara Deus abençoe vocês Eu participei do começo da carreira de vocês De toda a caminhada Então eu fico muito feliz E hoje eu vou ver você conquistando todo esse espaço maravilhoso Na carreira de vocês Vamos cantar só um pedacinho da moda antes de ir embora Zé, dá um ré maior pra mim aí Zé sumiu, rapaz Ô Zé Caralho Zé Corro Zé Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei amar a você de mim Mas enfim Tentei trancar meu coração E tem coragem ao mar Tentei trancar meu coração E tem coragem ao mar E tem coragem ao mar Tentei ter cab Communication E tem coragem ao mar 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 Tentei ter cabelos O João Carreiro! O João Carreiro! O João Carreiro! O João Carreiro! Esse cara é foda demais, né? Não é possível. Até o Fabiano tava ali espiando que eu vi. O Fabiano tava ali espiando. O Fabiano tava ali espiando.